Eu acredito que as perspectivas para 2014 são as melhores possíveis. Nós conseguimos ultrapassar mais um período de turbulência. Nós vamos ter o Brasil crescendo mais fortemente do que nesse ano de 2013. Temos certeza que vamos alcançar indicadores de inflação ainda menores do que nesse ano. O emprego vai continuar crescendo. As políticas sociais fazendo os efeitos já de tantos anos da sua aplicação. Teremos uma grande Copa do Mundo que certamente vai encher de orgulho o povo brasileiro. E trazer uma repercussão muito positiva para o Brasil diante do mundo. E teremos também as eleições quando eu tenho certeza o povo brasileiro vai mais uma vez chancelar o projeto de inclusão política, econômica e social que se iniciou com o presidente Lula em 2003.